Fala galera do canal, estamos aqui na Barra Norte, Balneário Camboriú Gente, é o seguinte, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ali é um telão Tá circulando nas redes sociais que esse telão é o maior aqui da América do Sul Que foi montado pra terminar as quartas de finais, quer dizer, terminar os jogos aí Da Copa do Mundo, vocês conseguem ver E a estrutura tá incrível Eu vim ano passado, eu moro em Balneário Camboriú, como vocês sabem E vou te falar, tá surreal a estrutura Pelo que eu entendi, vão ter vários ambientes O pessoal tá terminando de montar aqui a estrutura pro festival de verão Que é o projeto verão que Balneário Camboriú tem É que tá escuro, mas eu postei um vídeo de manhã no canal Falando, né, da estrutura, mostrei o telão pra vocês E vai ser animal, tá, amanhã o jogo, né, com certeza já vai estar funcionando aqui algumas coisas Ali a entrada, tá vendo? Barra Norte, né, pra quem conhece Balneário Camboriú É dividida em Barra Norte, Barra Sul, Centro e os bairros E olha isso, galera Aqui eu acho que vai ter alguma coisa de banda aqui no meio, né, que é um palco Eu vi ali que tá nos patrocínios, né Tem o... não sei se é patrocínio ou se são parceiros da festa Mas tem o Inimigos da Segunda, que é uma banda muito boa, eu conheço É... de samba, né Eles tão bem diferenciados, assim, aqui em Balneário Camboriú A galera conhece, gosta E é isso, eles tão terminando de montar a estrutura Não está 100% pronta, né Aqui é o Marambaia, né Foi o primeiro hotel de Balneário Camboriú Pra quem não sabe E é isso, galera Venham amanhã assistir o jogo Quem tá em Balneário Camboriú Quem não tá, venha conhecer essa cidade maravilhosa Que eu amo de paixão Né, peguei muitas transformações aqui Quem não conhece